Olá! O filme de hoje conta a história da luta da família Pak contra um enorme monstro do Rio. Ele raptou a filha do singelo vendedor de uma pequena mercearia. Seu nome é Kang-do. O rapaz não se destaca por sua grande inteligência e trabalha para seu pai. Quando a tragédia atinge seu lar, ele decide agir e conta com o apoio de seus familiares. No entanto, em determinado momento, a comédia de horror se transforma em drama social. O filme narra uma história muito mais profunda do que apenas um conto sobre salvar a princesa do dragão. Além do monstro em si, há lugar para um plano governamental secreto, americanos malvados, um vírus perigoso e muito mais. Quer saber como tudo isso pode se encaixar perfeitamente? Acomode-se confortavelmente, pois o monstro está prestes a iniciar sua invasão. O filme começa com um diálogo entre dois funcionários de necrotério e uma base militar americana na Coreia. O especialista sênior instrui o mais jovem, Sr. Kim, a despejar uma grande quantidade de formaldeído no ralo. O rapaz tenta explicar que essa não é a melhor maneira de lidar com reagentes tóxicos, por vários motivos. Mas seu colega não dá ouvidos e insiste em seu ponto de vista. Ele ordena que Kim abra os frascos e os despeje na pia. A canalização leva diretamente para o amplo e cheio rio Han. Sem ousar desobedecer, Kim cumpre a ordem. O formaldeído emite nuvens de fumaça corrosiva e escorre pelo ralo. Há cerca de 200 frascos, que foram descartados por causa de uma poeira no vidro. E muito provavelmente, por teimosia do velho patologista, que gosta de dar ordens. Dois anos depois, os homens estão pescando no mesmo rio. Eles estão na água até a cintura, com varas de pesca. Um dos pescadores pega uma pequena criatura incompreensível com sua caneca e mostra ao outro. Ao tentar pegar o mutante com a mão, o pescador é mordido e acidentalmente deixa a caneca cair. A criatura escapa, deixando os pescadores perplexos. Eles não entendem o que acabaram de pegar. A cena seguinte nos leva ao próximo episódio. Dois homens correm sob uma forte chuva em direção à ponte. E, enquanto correm, tentam convencer um certo senhor e um desesperado a não pular na água. No entanto, o homem parece ter perdido o interesse em sua ideia inicial. Agora, e um olha atentamente para a água e vê algo terrível. A água forma círculos estranhos. Ele tenta ver se os rapazes que correm em sua direção também veem a mesma coisa. Mas os dois não percebem nada, chamando-os de idiotas. E um mergulha na água escura. A cena seguinte começa com Kang-do, o vendedor da mercearia. Ele está dormindo profundamente em seu local de trabalho. Nem mesmo o garoto que tenta roubar algo conseguiu acordá-lo. No entanto, Pak-he-bong, o dono da mercearia, consegue. Ele se aproxima do quiosque, levanta a cabeça do rapaz para pegar o troco debaixo dela e vende a mercadoria para uma moça. Após atender a cliente, seu sorriso desaparece e ele olha para o vendedor com simpatia e incompreensão. Quando o rapaz abre os olhos, o velho manda-o cozinhar duas lulas. Ao mesmo tempo, fica surpreso com o quanto é possível dormir. Preguiçoso e distraído, Kang-do não está lidando bem com suas responsabilidades e parece sonolento. Enquanto cozinha, ele arranca e come um pedaço da lula. Quando o vendedor vê a garota Hyun-so, ele corre até ela. Ele esquece a comida que está preparando e cai no caminho, mas Hye-bon a salva a tempo. Hyun-so é a filha de Kang-do. Ela está chateada com o pai por não ter comparecido ao dia dos pais. Em vez dele, seu tio apareceu. O pai tenta segurar a mochila da filha e diz que não foi à escola dela porque Hyun-so não atendia o celular. A garota responde que tem vergonha de usar um celular antigo na frente das pessoas e o entrega ao pai. Ela também reclama com o pai que o irmão dele apareceu na reunião completamente embriagado. Hyun-so corre alegremente primeiro até o velho e depois para dentro da mercearia para assistir à TV. Dentro da mercearia, o pai se gaba para a filha que está economizando para comprar um novo celular para ela. Ele pega uma caixa de moedas e a mostra para a garota. No entanto, ela não acredita que o homem esteja falando sério. Em seguida, ela acusa o pai de furtar o dinheiro do troco e ameaça contar tudo ao avô. Assim, descobrimos que o velho não é apenas o dono do mini-mercado, mas também é o pai desse vendedor desajeitado. Os dois assistem à televisão. Em um dos canais, está passando uma reportagem sobre um corpo mutilado retirado do Hyo Han. Mas Kang-do pede para mudar para o canal esportivo. Lá estão transmitindo competições de arco e flecha, nas quais a tia de Hyun-so e a irmã do pai dela, Nan-ju, estão participando. O infeliz pai abre duas latas de bebidas alcoólicas e oferece uma delas para a filha de 14 anos. A menina recusa. Nesse momento, o avô Hie Bong se junta a eles. Em determinado momento, o velho pede a Kang-do para sair com ele e dizer que os clientes não encontraram um tentáculo da lula cozida. Ele pergunta se o rapaz o comeu. Ele nega sua culpa, mas o pai sabe de tudo. Hie Bong não briga. Apenas lhe entrega um prato com uma nova lula e bebida. Ele pede para levar a cortesia aos clientes e dizer que é por conta da casa. Os clientes estão à beira do rio. Inesperadamente, algo estranho emerge da água sob a ponte. Uma criatura escura, parecida com um morcego gigante, está suspensa na borda da estrutura da ponte. Enquanto isso, o avô e a neta continuam assistindo a sua aparente estrela na TV. Eles estão tão envolvidos na tela que não percebem as pessoas se aglomerando à beira do rio. Os olhares da multidão se voltam para a ponte, onde o misterioso casulo preto se transforma em uma criatura e escorrega para o rio. Por curiosidade, Kang-do decide jogar uma lata na água. A criatura se aproxima da margem e agarra a lata com seu tentáculo. Todos os presentes seguem o exemplo do homem, mas a criatura não aceita a oferta e se afasta. Unanimemente, reconhecendo que se tratava de um golfinho, a multidão começa a se dispersar. Mas, de repente, uma criatura assustadora começa a correr pela margem, aparentemente tendo acabado de emergir da água. A criatura dispersa as pessoas em seu caminho e usa sua poderosa e longa cauda para jogar algumas delas na água. Uma moça não percebe o pânico generalizado porque está usando fones de ouvido e olha para o outro lado. A criatura a agarra e a joga para o lado. As pessoas tentam fugir do monstro e se abrigam em um pequeno pavilhão, mas a criatura também os alcança lá. O chão começa a ficar vermelho com sangue. Kang-do não consegue assistir passivamente e, junto a um transeunte aleatório chamado Donald, decide ajudar as pessoas presas na armadilha. Juntos, eles abrem a porta do pavilhão. Alguns sobrevivem, mas a maioria está morta. A criatura se liberta e corre para a rua, perseguindo sua nova presa até o estacionamento de caminhões. Nesse momento, Donald e Kang-do agarram uma placa de trânsito e a lançam no monstro. A criatura é distraída por Donald e Kang-do a ataca pelas costas com a mesma arma improvisada. A fera se vira e parte atrás dele, arrancando o braço de Donald. Enquanto isso, o avô e a neta, que não suspeitam de nada, continuam assistindo a competição na TV, mas Nan-ju perde no último momento. Desapontada, Hyun-seo sai para a rua e chuta com força uma lata que está no chão. De repente, o pai a agarra pelo braço e a arrasta consigo. Eles correm e as pessoas ao redor também estão assustadas. Kang-do tropeça, cai no chão e acidentalmente pega o braço de outra garota. Quando seus olhos encontram a filha, é tarde demais. A criatura agarra a garota com sua cauda e salta de volta para o rio. Cruzando para outra margem, a criatura fecha suas mandíbulas na filha de Kang-do. O dono da mercearia assiste em choque o que acontece. Nesse momento, ele já havia corrido em direção ao barulho. As autoridades fecham a mercearia e pedem a Kang-do e Hie-bang que deixem a área. As forças militares e policiais estão mobilizadas na margem. As pessoas lamentam os mortos pelas garras da criatura em um abrigo especial. Nan-ju traz uma medalha de bronze para lá. O pai e Kang-do se aproximam dela e eles choram juntos. O irmão de Kang-do, Nan-il, se junta a eles e culpa o pai da garota pelo acontecido. A família lamenta a morte de Hyun-so. O velho diz que na última foto, a neta se parece muito com a mãe. Acontece que a mulher abandonou a filha 13 anos atrás e nunca mais apareceu. Nesse momento, Kang-do adormece no chão e Nan-il o chuta com raiva. O velho faz um juramento de encontrar a criatura e matá-la. Um homem em traje de proteção entra no local. Ele está procurando por aqueles que estavam perto do rio durante o ataque. Nan-il o chama para prestar contas. Em vez de explicar, o homem no traje liga a TV para procurar notícias. Aproveitando o momento, pessoas em trajes protetores invadem o abrigo e pulverizam alguma substância desinfetante. Eles pedem a todos que estiveram perto da criatura que entrem nos ônibus preparados. Nesse momento, Kang-do diz que não tocou no monstro, mas que atingiu a criatura com uma placa de trânsito e se sujou com seu sangue. Eles agarram o rapaz e o levam embora, mas antes, o embalam em um saco de proteção para transporte. Finalmente, as notícias começam na televisão. O apresentador fala sobre Donald, que heroicamente perdeu um braço ao tentar salvar o máximo de pessoas possível. Ele também relata que o rapaz é um fuzileiro naval dos Estados Unidos e está atualmente recebendo tratamento no hospital local. Em seguida, ele menciona que a criatura é capaz de infectar suas vítimas com o vírus desconhecido, com um simples toque. Os sintomas da doença são bolhas na pele e coceira. O velho ouve tudo isso com Nan-Yu, o irmão mais novo de Kang-do. Eles estão no ônibus governamental junto a Nan-Ju. Devido ao risco de contaminação, os militares e policiais são retirados do local do incidente. Eles são substituídos por tropas e unidades de desinfecção. Toda a família, incluindo Kang-do, é levada para o centro médico. Eles não são liberados para ir para casa e recebem números sequenciais. Kang-do é proibido de comer até a manhã seguinte e é informado de que muitas análises precisam ser feitas nele. No entanto, o vendedor desordeiro não aceita essa exigência. Ele encontra uma estranha comida enlatada e come alguns frutos do mar em conserva contida nela. Imediatamente após isso, ele começa a coçar as costas. Nesse momento, seu celular toca. Hyun-so está viva e tentando entrar em contato, mas o sinal está fraco. A filha diz que está presa em um enorme cano de esgoto e não consegue sair. A conversa é ouvida por todos os membros da família. Enquanto eles estão em uma clínica fechada, dois indivíduos em trajes de proteção estão indo em uma direção desconhecida e param no meio da estrada. Um deles percebe uma nota molhada e a pega. Assim que ele se vira para voltar ao veículo, a criatura o agarra repentinamente do teto e pula no carro. Ela envolve sua presa com a cauda e a leva para algum lugar nas profundezas do sistema de esgoto. Lá, também, há vários corpos. Hyun-so, o homem no traje de proteção, está vivo, mas não consegue se virar. A garota se esconde no cano de esgoto. Em determinado momento, ela decide verificar o corpo sem vida no traje de proteção e tira o celular de seu bolso. No entanto, o dispositivo não funciona, pois está quebrado e molhado. Enquanto isso, Kang-do e sua família estão conversando com o policial na clínica. Todos tentam convencer o policial de que a menina está viva, mas ele não acredita. O policial se recusa a aceitar o suborno e nenhuma palavra o convence. Ele ainda acredita que Hyun-so está morta e que Kang-do teve um sonho e perdeu a cabeça devido à perda da ente querida. Os médicos também pensam da mesma forma. A família decide fugir. À força, eles abrem caminho até o estacionamento e entram na van de um conhecido de He-bong. No entanto, eles esquecem Nan-ju na pressa. No último momento, os irmãos pegam a irmã, a puxam para a van, empurram o policial e partem. O pai da família é cobrado pela fuga bem-sucedida. Além disso, ele pede um mapa do sistema de esgoto. Os cúmplices pegam sua carteira e todas as senhas dos cartões de crédito como pagamento. Em troca, eles fornecem ao grupo de combatentes destemidos um veículo de saneamento. Dentro dele, há armas, uniformes e um mapa do sistema de esgoto. O chefe da família acaba pagando por tudo isso com todo o seu dinheiro. Juntos, os packs se infiltram no isolamento próximo ao covil da criatura. No entanto, no último posto de controle, um oficial militar se recusa a deixá-los passar. Como suborno, He-bong entrega o balde de moedas que Kang-do coletou para comprar um novo celular para sua filha. Ele não concorda em entregá-lo, mas eventualmente acaba cedendo. Kang-do e sua irmã descem ao sistema de esgoto e começam a procurar. No entanto, eles não têm sucesso. Mais e mais marcas aparecem no mapa, mas não há sinal de Hyun-so e nenhuma pista. Kang-do teme que possa infectar sua filha ao encontrá-la. Então, ele tenta se desinfetar. O irmão e a irmã zombam dele. Na verdade, durante todo o filme, eles o provocam por ser sonolento e não muito esperto. Afinal, Nan-il se formou na faculdade e sua irmã é uma atleta profissional. Embora, Nan-il também reprima a irmã pela lentidão e, como isso, pelo bronze nas competições. De repente, há um movimento em um dos túneis. A família aponta as armas para a escuridão e atira. Mas o monstro não aparece. Apenas uma dupla estranha, um homem e uma criança, se esconde das balas perdidas. Eles continuam a se mover pelo esgoto depois que os packs saem. Acontece que os dois andarilhos querem entrar sorrateiramente na mercearia fechada de He-bong e pegar comida de lá. O rapaz acredita que não está roubando, mas sim pedindo emprestado. Então, ele pede ao irmão mais novo para não pegar o dinheiro encontrado na mercearia. Quando os dois conseguem sair com sucesso para a rua e ficam sob uma ponte, a criatura os ataca. Depois que os ladrões saem, os packs entram na mercearia em busca de suprimentos. Eles cozinham macarrão instantâneo, jantam e vão dormir para continuar a busca pela manhã. Enquanto isso, no túnel, Hyun-so finge estar morta para que a criatura não a toque. O monstro traz até ela os dois andarilhos que saquearam a mercearia do avô. O menino recupera a consciência e Hyun-so o esconde da criatura. Enquanto isso, a família se prepara para partir, mas Kang-do acaba adormecendo mais uma vez no momento mais inoportuno. O irmão e a irmã discutem enquanto o pai tenta justificar a sua falta de inteligência. Ele pede que os dois sejam mais gentis e explica que não dedicou tempo suficiente ao rapaz, o que fez com que o filho mais velho crescesse assim. O pai pede especialmente a Nan-il que não mencione o incidente em que Kang-do acidentalmente segurou a mão de outra menina em vez de sua filha. Isso aconteceu durante a primeira perseguição do monstro aos humanos e foi uma das razões para o desaparecimento de Hyun-so. Nesse momento, Kang-do acorda e diz que o monstro está observando por trás do quiosque. O velho vira a cabeça e vê a criatura através de uma fenda na parede. A criatura não ataca. Hyun-so atira nela duas vezes. Parece que as balas não afetam o monstro e ele ataca o quiosque. O barulho acorda os outros dois filhos do velho. A criatura vira a estrutura de cabeça para baixo e sobe nela. Hyun-so aproveita o momento e atira novamente. Com cuidado e lentamente, os packs deixam o abrigo. A criatura está caída no chão, mas ainda está respirando. Nan-il atira nela novamente e a fera começa a fugir. Ela agilmente escala o lado oposto da ponte sob uma enxurrada de tiros. No final, o réptil desaparece na água. Os policiais começam a se aproximar da família. Suas armas estão quase sem munição. Então, os packs correm em direção ao caminhão. O velho se separa dos filhos. Pega a arma de Kang-do com sua última bala, segundo seu filho, e tenta matar a criatura. No entanto, Nan-ju intervém. Ela atira na água com seu arco, mas um dos irmãos arrasta a corajosa irmã para se esconder. No momento mais crucial, o chefe da família mira sua arma na criatura e tenta atirar. Acontece que Kang-do calculou o mal e não há mais balas. Este erro custou a vida do velho. A criatura o nocauteia, agarra-o pela perna com sua cauda e o arrasta em direção ao rio. Os filhos não podem fazer nada além de observar. O mutante desaparece sob a superfície da água, mas desta vez não leva sua presa por algum motivo. O mais velho dos packs permanece imóvel no chão. O pai não mostra sinais de vida e os soldados estão se aproximando da família. Os filhos decidem deixar o pai à beira do rio e fugir para salvar Hyun-so. Kang-do é o último a se afastar do corpo. Ele cobre o rosto do pai com um jornal, mas não consegue se afastar de He-bong. Em seguida, ele é capturado pelas autoridades. Um saco é colocado sobre a cabeça de Kang-do e ele é levado embora. No noticiário, os apresentadores informam que Donald faleceu devido ao vírus. A OMS intervém diretamente, porque o governo da Coreia não consegue capturar o monstro e os dois infectados restantes. Os Estados Unidos planejam usar uma nova substância chamada simplesmente de agente amarelo. Parece uma referência ao herbicida agente laranja, que os Estados Unidos usaram durante a Guerra do Vietnã para eliminar a vegetação nas selvas. A substância deve destruir todos os sinais de arma biológica em uma grande área. Acredita-se que ela seja a causa do que está acontecendo. Pelo menos, é o que dizem as notícias. Muitos coreanos não concordam com essa abordagem. Eles protestam. Kang-do se recusa a cooperar com as autoridades e permanece em quarentena. Nan-il continua a se esconder. Em certo momento, um homem misterioso se aproxima dele e promete ajudar a rastrear a ligação de Hyun-so. O homem é funcionário de uma empresa de telecomunicações e o leva para o escritório. Lá, Nan-il conta que, após o incidente com seu pai, ele e a irmã seguiram caminhos diferentes e nunca mais se viram. Há pessoas escondidas no escritório ao lado. Elas querem capturar os parques restantes e ganhar recompensa por eles. O suposto colega ganha tempo, fingindo procurar a senha. Em um determinado momento, Nan-il encontra sozinho a senha, enquanto seu colega vai novamente para o escritório ao lado, onde os conspiradores estão. O rapaz obtém as coordenadas de sua sobrinha no computador, marca-as em um mapa de túneis e foge do prédio. Para isso, ele causa um curto circuito e apaga as luzes. Enquanto foge, o rapaz cai de uma grande altura. Com suas últimas forças, ele se arrasta sob a estrada e envia uma mensagem para Nan-ju. Nela, ele indica o local onde devem procurar sua sobrinha. Durante todo esse tempo, a irmã está escondida da polícia e está indo muito bem nisso. Nan-ju recebe a mensagem e parte em busca da sobrinha. Ela pega um arco e encontra o túnel onde Hyun-so deve estar. A garota liga para Kang-do e conta tudo o que sabe. No entanto, a criatura a alcança em um dos túneis. Com um golpe, o mutante arremessa a garota em um estreito bueiro. Nesse momento, Kang-do está sendo mantido em quarentena, fazendo exames e sendo sedado. O rapaz é anestesiado, mas os medicamentos não fazem efeito nele. Uma biópsia no pescoço de Kang-do é realizada até mesmo sem anestesia. Neste momento, entram na sala dois patologistas do início do filme. Eles questionam Kang-do sobre sua filha. Park passa as coordenadas de Hyun-so e diz que ninguém o está ouvindo. Lágrimas aparecem nos olhos de Kang-do. Os médicos examinam o paciente e dizem que o vírus afetou seu cérebro. No entanto, o mais velho revela em segredo ao subordinado que o paciente zero, Donald, nunca teve nenhum vírus. O fuzileiro morreu de choque após perder o braço. Também não encontraram sinais da doença nos que estavam em quarentena. Ou seja, a doença não existe na natureza de forma alguma. Seu diálogo é ouvido por Kang-do, que se entrega. Eles realizam uma trepanação nele. Enquanto isso, Hyun-so sobrevive nos túneis com seu novo companheiro, Se-ju. Eles se escondem do monstro em um pequeno tubo. Ao que parece, Se-ju não tem casa. E seu falecido parceiro era seu irmão. As crianças fazem uma corda com roupas e a jogam na beira do abismo, de onde precisam escapar. Mas seus planos são interrompidos pelo mutante e pela imensa altura. As crianças se escondem. A criatura regurgita um monte de ossos humanos no chão e come um dos corpos. Inesperadamente, o monstro decide se deliciar com as crianças prisioneiras. Ele as encontra escondidas e tenta atacá-las. Mas sem sucesso. Nesse mesmo momento, Kang-do é trazido após a trepanação, parecendo quase um vegetal. Mas essa impressão é enganadora. O rapaz pega uma seringa com seu próprio sangue e ameaça a enfermeira de infectá-la. Ele faz todos deitarem no chão e corre pelas portas abertas à sua frente. Em seguida, rouba uma ambulância e vai embora. Nan-Yu recupera a consciência debaixo da ponte. Ele pega a mochila de um andarilho e a enche com garrafas vazias de bebidas encontradas ali mesmo. Park tenta pegar pelas garrafas, entregando sua carteira. Mas o andarilho bate em sua cabeça. Então ele decide acompanhar Nan-Yu. Juntos, eles pegam um táxi, fazendo coquetel molotov no caminho. E partem para destruir a criatura. Enquanto isso, manifestações contra a intervenção dos Estados Unidos estão ocorrendo pelas ruas. Kang-do chega à ponte e parte em busca de sua filha. Ele a chama, mas a garota não ouve. O mutante recuou e deixou as crianças em paz. Sen-Ju tem um ferimento na cabeça e não está se sentindo bem. Em seguida, Yan-Sou sai do esconderijo e vê o monstro adormecido. Ela joga uma lata nele, mas a criatura não reage. A garota decide tentar escapar. Correndo pelo mutante, ela agarra a corda improvisada. No entanto, não é ela quem a mantém no ar, mas a cauda da criatura. Lentamente, o monstro abaixa a garota no chão, mas não acorda. Junto ao menino, Yan-Sou fica paralisada no lugar. Ela ordena que Se-Ju se esconda. As crianças fogem para o abrigo, mas a criatura as alcança. Nesse momento, Kang-do chega à corda. Ao descer, ele nota a etiqueta com o nome de Yan-Sou. O homem levanta os olhos e vê o monstro, com o braço de uma criança pendurada em sua boca. Paralelamente, Nan-Ju recupera a consciência, pega seu arco e sai à procura da criatura. Encontra Kang-do logo depois. O monstro espreita para fora dos túneis e vê uma enorme manifestação. Ele vai na direção das pessoas. Nan-Yu e o andarilho também chegam lá. O trio persegue a criatura pela ponte, mas ela foge. Através do alto-falante, eles anunciam que a substância amarela será pulverizada em Seul em breve. A mensagem também diz que é perigosa para crianças, idosos e grávidas. Os manifestantes exigem que parem o que está acontecendo, mas em certo momento, eles avistam um mutante se aproximando. Todos fogem em pânico. Kang-do pede aos policiais que não atirem na criatura, enquanto corre atrás dela e pula na água. Nesse momento, seu irmão e irmã chegam ao local. A substância amarela sai do reservatório e todos ao redor começam a perder a consciência. A criatura também é afetada. Kang-do chega à enorme boca e puxa o braço que está saindo dela. Hyun-so e Se-ju saem da boca, mas não mostram sinais de vida. Kang-do pega as crianças em seus braços. A criatura se contorce. As pessoas ao redor também não se sentem bem. A tia e o tio de Hyun-so correm até ela e a abraçam. A criatura revive e ataca Kang-do. Em seguida, ele pega uma placa de sinalização e bate na criatura. Nan-il joga uma mistura inflamável nela, mas não acerta. O andarilho entra em ação, encharcando o monstro com gasolina da ponte. O combustível chega a entrar na boca da criatura. No entanto, o último molotov escorrega das mãos do rapaz e cai bem atrás dele. Nan-ju acende a flecha e solta a corda do arco. Ela acerta diretamente o olho do monstro e o incendeia. A criatura tenta pular na água, mas seu caminho é bloqueado por Kang-do. Após o último golpe, a fera cai e falece. Nas mãos da tia e do tio, Hyun-so não recupera a consciência, mas Se-ju, que foi salvo por ela, permanece vivo. Kang-do o leva consigo. Juntos, eles comem na mercearia e assistem à televisão, enquanto lá fora está nevando. As fotos de família estão penduradas nas paredes. Nas notícias, informam que o vírus era falso. O filme recebeu muitos prêmios e indicações de prestígio, além de ser mencionado na lista 1001 filmes para assistir antes de morrer, do famoso produtor de cinema Stephen Schneider. A história sobre o militar americano que despejou formaldeído no Rio Han aconteceu de fato. Isso ocorreu em 2000. Curiosamente, o criminoso nunca compareceu perante o Tribunal da Coreia do Sul. Muitos conspiracionistas e defensores de teorias da conspiração consideram o filme como revelador da verdade sobre a epidemia de coronavírus, em grande parte profético. Obrigado por assistir. Não deixe de se inscrever em nosso canal, dar like e apertar o sininho para que o próximo filme seja lançado o mais rápido possível. Escreva nos comentários. Qual das criaturas de filme de ficção, mutantes ou habitantes das profundezas do mar você considera potencialmente perigosa para a humanidade? Música 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 Legenda Adriana Zanotto